Agora sim eu cheguei, Michele. Seja bem-vinda, minha querida. Muito obrigada. Aí eu falo das meninas que gostam de trabalhar com o feltro, devem um monte levantar a mão, né? Quem não gosta de trabalhar com o feltro? Um, dois, três, um. É uma delícia, né? Que o pessoal mais procura, não é? Sim, sim. Além de ser muito gostoso, é terapêutico. É verdade. Trabalhar com as mãos. E sabe o que é bom? Antes tinha só aquelas cores básicas do feltro, né? Sim. Agora não, é uma variedade, é Santa Fé. Olha, agradando todo mundo. Arrasando, né? Imagina que é outra. É verdade. O que você preparou pra gente? Essa caixa? Hoje eu trouxe uma caixa de MDF, uma opção, assim, de mostrar que o feltro é muito versátil, a gente pode presentear com o feltro. Verdade. E por que não forrar uma caixa de MDF, chegando o dia das mães, colocar o presente da mamãe aí dentro? Pois é, pode ver? Pode vir. Só que tá vazia, não trouxe nada. Olha que bonito. Como é que você fez? Você pintou por dentro. Isso, ela tá pintada com tinta PVA comum mesmo. A pessoa pode até usar aquela técnica de flocar, mas isso é uma outra história que eu vou trazer mais pra frente. Aqui você deu umas duas de mãos? Isso, duas de mãos. Uma caixa alta. Boa, né? Uma caixa alta. Isso. Aqui. Sabe o que é legal? Às vezes você vai dar um presente, um perfume que a mamãe gosta, que você sabe que precisa, mas aí pra ela não ver a embalagem, né? Coloca e dá numa caixa assim. Tá mostrando dois presentes, não é verdade? São dois. O seu presente e a caixa, porque toda mulher tem esmalte, maquiagem, muita coisinha pra guardar em caixa. A gente sempre precisa de uma caixinha. E por que não, né? Sempre. Porque é uma caixinha linda forrada com feltro. Aquela é uma ideia de uma mãe... Isso, isso. Uma ideia. Que gosta de onça, assim. É a minha cara. É a minha também. Mas você trouxe uma ideia mais suave. Trouxe uma mais coisinha. E o mesmo modo que eu fiz a grande, eu faço a pequena, a redonda, é o mesmo modo de fazer. É super simples, fácil e rápido. Vamos começar então. Vamos começar? Bom, naquela... Na caixa pronta, eu trouxe uma caixa maior. Aqui eu trouxe uma retangular menorzinha. O que nós vamos fazer? Pra medir a parte da caixa, eu vou pegar uma lateral, virei duas, virei três, virei quatro vezes. Vou cortar meu feltro aqui. Tá? Você vai cortar ele retinho e já vai dar a minha lateral certinha da caixa. Eu gosto sempre de deixar bastante sobra na parte de baixo e na parte de cima. Por quê? Pode acontecer de eu colocar um pouquinho mais para baixo e faltar um pedacinho e não fica muito certinho, certo? A parte da tampa é a mesma coisa. Nós vamos medir da mesma maneira. Vou colocar aqui. Ah, o que é bom de trabalhar com feltro é o preço também, né gente? É. Muito bom. Pra medir a tampa, vou centralizar, não tem uma medida certa. Eu meço três dedos de cada lado e corto. Tá. Eu vou virar essa ponta. Aproximadamente uns cinco centímetros. Isso. Eu vou virar essa ponta e depois eu vou cortar. Eu deixo sempre uma folga. A parte do fundo da caixinha, que eu vou usar a mesma estampa dessa aqui, com uma caneta, eu vou riscar toda a volta e cortar na linha. Você já separou todo o material. O processo de colagem é bem simples. Vamos lá. E o que é legal, gente, a Michelle fez a partir dessa caixa que ela vai fazer agora. Então por isso que você tem que fazer a partir da caixa que você vai comprar. Às vezes é mais alta, às vezes é mais baixa, às vezes é redonda, né? Exatamente. Como você falou, serve pra tudo. Isso. Aqui eu tô usando o composê da coleção Dani e Dani, esse outro em duas. Uma graça. Eu vou fazer a tampa. E essa aqui é a parte também, faz parte do mesmo composê, os triangulozinhos. Vamos lá. Começar pela parte de baixo. Lembra que eu falei que eu vou deixar uma sobrinha. Eu vou colocar cantinho com cantinho. Ó, eu tenho a sobra na parte de baixo e a sobra na parte de cima. Agora você mantém aqui pra gente? Mantém. Ótimo. Com a cola de silicone fria, eu vou com cuidado, passando somente embaixo, no cantinho e bem na beiradinha. Nessa beiradinha, você pode vir fazer isso aqui ó, com o dedo, pra não vazar a cola, tá? Limpa na caixa mesmo e vai passando. Você vai fazer isso por toda a sua volta. Que prático. É muito prático. Sempre na beiradinha. E em cima. Se ficar excesso, você retira o excesso. Tira com o dedo mesmo. Muito bom. Puxa o feltro. Eu fiz isso em toda a volta da minha caixa, tá? A tampa é o mesmo processo. Vou mostrar rapidinho. Fez isso a caixa, reserva. A tampa. Da mesma maneira. Como o teu composê tem duas estampas, eu vou centralizar a estampa de uma maneira que eu mais quero. Ou com o composêzinho pra cá, ou mais centralizadinho. Eu particularmente gosto assim. É como se fosse só uma margenzinha, né? Só uma margenzinha. Que graça. Lindo, né? Um charme. Da mesma maneira. Cola de silicone. Olha, esse que a Michelle tá fazendo aqui, gente, você pode usar na decoração de enxoval de criança, não é mesmo? Sim. Perfeito. Porque ele é bem suado, assim. Bem delicado. Dá uma livradinha. Puxa o outro lado. E aí o pessoal vai perguntar, Michelle, posso fazer com cola branca? Não. Você tentou com cola branca? Mancha. Mancha. Cola branca no feltro ela mancha. Tá? Olha, gente. Isso é cola de silicone, tá bom? É bom a gente alertar isso, porque hoje nós já tivemos aqui uma sugestão e aí foi usado cola branca. Mas no feltro... No feltro mancha. É legal essa daqui. Agora, o importante da tampa da caixa é a parte da margem que eu vou cortar aqui. Eu não vou poder dobrar e fazer uma dobra. Vai ficar muito grosseiro. Grosso. A câmera tá pegando bem aqui? Tá. Ó. Tesoura na direção da quina da caixa. Corto dos dois lados. Viro a minha tampa da mesma maneira do outro lado. Retinho. Retinho. Ó. Rente a tampa. Ah, e essa parte? Essa parte a gente vai cortar depois. Levanto a minha tampinha, vou passar cola na ponta, bem na pontinha, pra fixar bem. Se a cola ajudar a sair, tá bom. Isso. Tá? Bem na beiradinha, usando o dedinho pra não vazar. Vamos deixar ela já pra baixo. É. E puxei. Você vai fazer isso dos dois lados, a mesma coisa desse lado. Faz de conta que eu já colei aqui. Essa parte tá com essa... Pode dar tempo? Dá, sim. Essa parte com as duas orelhinhas nós vamos fazer já. E vou te mostrar o segredinho que a gente usa. Aí. Fica aí. Puxei com o dedinho. Colei. Os cantinhos é importante. É importante. Tem que ficar bem coladinho. Ficou duas orelhinhas de cada lado. Eu vou passar cola da mesma maneira, lembrando que passar cola bem na beiradinha aqui do feltro, porque eu vou fazer uma junção aqui, tá? Passei cola. Cola. Toda a beiradinha. Passei cola. Aí eu venho aqui. Aqui, agora a gente vai ter que esperar secar um pouquinho, mas eu já trouxe outro processo adiantado, tá? Tá bom. Secou. Ficou bem firme. Nós vamos vir com a tesoura e cortar esse cantinho. Eu já trouxe ela adiantada aqui. Tá rápida, né? Exatamente. Da mesma maneira. A hora que você for cortar... Sim, bem devagarzinho. Da mesma maneira que eu cortar a tampa, eu vou cortar a sobra das caixas. Ah, vai ficar bem rentinho. Bem rentinho, ó. Marca pra gente num lugar, Michelle. Isso, ótimo. Tá bom. Aqui, ó, com a tesoura de lado. Nunca assim que você vai cortar o feltro que tá colado, a tesoura de lado. Você vem cortando. Ah, e fica rentinho. Vai bem devagarzinho. Se ficar alguma rebarbinha, eu vou te ensinar a como tirar essa rebarbinha. Tirei uma. Michelle, aí dá pra fazer com o feltro claro, o feltro escuro. Foram as duas opções que você trouxe aqui pra gente, né? Com certeza, com certeza. Porque tem mamãe que gosta muito de cor de rosa e fica uma caixa bem delicada. Ó, ficou uma rebarbinha aqui na minha tampa. Como é que eu vou tirar isso? Ó, lembra da orelhinha que eu falei? Segura. Segura com o dedo. Fica bem rente na sua costura. Você vai na costura, ó. Na junção. Acostumado a costurar. Ficou uma rebarbinha aqui no feltro, que é normal no picote, você apoia e vem cortando. Eu só sei fazer assim apoiado, tá, gente? E vem cortando, ó. Pra ficar bem rentinho o acabamento bonito, né? Você consegue tirar todo bem rente. Consegue deixar bem retinho. E essa parte, então, gente, você faz depois que a cola, depois que a peça já estiver bem colada. Porque fica até mais durinho, mais fácil pra cortar, né? A caixa, a mesma coisa, tá vendo? Cortado bem rentinho. A parte de trás, lembra da sobrinha? Sim. Nós dobramos as orelhinhas e colamos com cola quente. E tem o fundinho, lembra que eu falei pra gente riscar o fundinho? Sim, pra fazer o acabamento. Aqui eu trouxe em marrom. Com a cola de silicone. Sabe o que eu achei legal isso? Às vezes a gente põe uma peça pintada, às vezes não tá muito lisinha. Sim. E às vezes marca o móvel, marca a penteadeira. Então o feltro, gente, ele deixa lisinho. O feltro é essa vantagem. Não vai riscar nada o móvel ser onde você for colocar. Sim. Quando você pinta uma caixa, não pode ficar pegando, né? Que marca o dedo. Exatamente. Eu fico agoniada. Quer fazer tudo rapidinho? Tudo rápido. A caixa praticamente está pronta. Sim. Você vai dar um detalhe nela bem fofo, bem charmoso, com uma fitinha de cetim. Ah, que graça. Nós temos essa margem do feltro composê, eu coloquei uma fitinha rosa e uma florzinha. Pra fazer... Ah, que ela tá cor de rosa. Pra fazer o acabamento interno da minha caixinha, eu vou dobrar a minha fitinha pra dentro e vou marcar com a unha mesmo a beiradinha que eu tenho que cortar. Não sei se dá pra ver, eu fiz um vinquinho bem pequenininho. Ó, tá aí na sua mão. Isso. Viu? Tem um vinquinho bem pequenininho aqui. Eu corto esse vinquinho. Agora eu vou usar a cola quente. Com a cola quente, com cuidado, vai passar um pouquinho... Um pinguinho. Um pinguinho. E virou. Fez o acabamento. A mesma coisa do outro lado. Virei. Vou marcar com a unha onde eu vou cortar. Corto. Michelle, vai ter mais duas pra você terminar em casa, hein? Tem. Você viu? Eu adoro. As atenção vem aqui, trazem o passo a passo pra gente. Aí fica sempre com o dever de casa, né? Um pinguinho de cola. Virei. Colei uma florzinha. E a nossa caixa tá pronta. Tá pronta que eu vou até puxar essa daqui, ó. Ah, o detalhezinho, ó. Eu coloquei uma meia pérola embaixo pra ficar um pezinho. Ah, para aqui. Que graça, gente. Olha isso. Pra ficar um pezinho. Simples, suado com cola quente. Dá uma altura. Dá uma alturinha. Então vamos lá, ó. Opção pra quem gosta de uma caixa mais séria, assim. Tem opções variadas de filtro da Santa Fé, né? E aí você faz essa daqui, ó. Pinta por dentro pra ficar com acabamento bonito. E essa opção aqui que pode ser também, ó, gente, pra bebê. Ai, tem tanta coisa bonitinha. Ainda mais nesses tons assim mais de menina. Pode guardar os laços, não é mesmo? Sim, sim. Michele ficou muito, muito, muito boa. Essa coleção da Dani tá linda. Tá perfeita. Dá pra fazer pra menino também, porque nós temos lindos tons de azuis na mesma coleção. Tem pra escolher. Viu, gente? Adorei. Viu? Gostou? Obrigada, minha querida. Obrigada a você. Você fez boa viagem. Fiz, graças a Deus. Desejo bom retorno também. Obrigada, obrigada. A Michele adora vir aqui no Santado. Beijo na mamãe. Faz tempo que eu mando beijo pra mamãe. Beijo, mãe. Beijão.